Olá, que bom você por aqui, assistindo mais um vídeo aqui do canal de música. Eu agradeço muito por você estar aqui e desde já peço para você curtir, compartilhar e comentar se você gostar desse vídeo. Tudo bem? Talvez você esteja estranhando. Hoje estou aqui com o violão na mão, com um exercício aqui de solfejo para vocês. E aqui em cima tem umas coisas nada a ver, né? Progressões, exercícios de PA, lista 1, 10 questões. É que esse quadro estava preparado, está preparado para eu continuar aqui as minhas gravações para o canal de matemática. Eu sou profissão de matemática e eu gravo vídeos lá para o canal Primazia do Saber. E já gravei toda a parte de progressões aritméticas e agora, talvez hoje ou amanhã, eu vou gravar os vídeos de exercícios. Tudo bem? Mas o que interessa para a gente agora é música. Solfejo, tá? Um solfejo na clave de sol, no compasso 2x4, compasso binário, onde a figura número 4, que é a semínima. Ela vale um tempo, ok? É a unidade de tempo. E a unidade de compasso, que é a figura que sozinha preenche o compasso, é a mínima, ok? Aqui. Tudo bem? Então, nós vamos fazer esse pequeno exercício aqui e você pode treinar em casa. Eu não sei se o meu violão está bem afinadinho, mas você pode pegar um instrumento aí, o seu piano, o teclado, ou um instrumento que seja afinado. Acho que o meu está afinado, estou pelo menos próximo, tá? Eu estou meio receoso de deixar ele bem certinho, porque o cavalete aqui está levantando, está soltando. Estou com medo desse negócio. Você pode arrancar qualquer hora dessas e vai, pelo jeito vai. Mas até lá a gente dá um jeito de, sei lá, comprar outro, vamos ver o que acontece até que está lá. Então, gente, antes disso, as nossas gravações aqui sobre Solfejo, o estudo de teoria musical está um pouco demorado, porque eu ainda estou preparando um quadro só para música. Um quadro onde vai ter a pauta, vai ter o braço do violão, vai ter um teclado para a gente poder analisar, fazer estudo de harmonia e tudo mais, tá bom? Mas eu acredito que daqui a mais umas duas semanas vai estar pronto e a gente vai começar a fazer as aulas bem legal, tá? Tudo bem? Então, vamos lá? Bom, já entendemos bem aqui como que é o compasso binário, aqui é a unidade de tempo, unidade de tempo, unidade de compasso e tal. Ok, então, vamos pegar o tom certinho? Ó, tudo bem? Eu estou meio esfriado, minha voz está um pouco trêmula, cansada, mas eu vou tentar. Ó, tudo bem? Vamos lá no nosso tempo. Fazer um pouquinho rápido para eu não ficar muito cansativo, tá? Um, dois, um, dois. Foi? Foi? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aí, tá? Treina aí, comenta, compartilha com seus amigos, depois diz, comenta aqui, vê se você acertou, se tentou antes pelo menos, né? Porque eu não pedi para você tentar primeiro, né? Mas, enfim, comenta aí o que você achou. Grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, eu já ia terminar o vídeo, mas eu vou fazer agora no violão para você ouvir, tá? Vamos lá, ó, vamos lá. É do mesmo, eu não sei se eu já perdi o tempo, porque eu não sei qual foi a velocidade, qual foi o andamento do compasso, mas eu vou fazer aqui, ó, vamos lá. Um, dois. Viu? Continue aí. Tchau. Tchau. Tchau.